Ok, pessoal, eu usei este aparelho aqui, o Zenfone Max Pro M2 da Asus, como o meu smartphone principal durante duas semanas. Isso me permitiu ter uma boa ideia sobre o funcionamento dele. É um Android intermediário, quer dizer, não está nem entre os tops, nem entre os mais simples, e ele tem especificações técnicas que possibilitariam um uso confortável para a maioria das pessoas, desde as que não têm exigências até aquelas que já pensam em um telefone mais rápido mesmo. E como foi que isso se traduziu na prática? Vejam, eu consigo perceber que ele não é um top de linha, mas isso não quer dizer que ele é lento, porque não é. Não tive nenhum rastro de sofrimento ao usá-lo em meu dia a dia, e olhem que eu exijo bastante do telefone. A abertura de apps é rápida, a troca entre eles também, e durante o dia tem uns dois ou três momentos em que ele dá uma engasgada para abrir algo mais pesado. Preciso notar que eu percebi uma leve inconsistência nele durante o meu uso, é como se fosse uma falhinha de otimização, não sei explicar direito. Mas aconteceu um bom número de vezes o seguinte, eu estou navegando em um aplicativo como o Instagram, aí toco no botão para voltar para a tela de início e não acontece nada. Aí eu toco, 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 toco e ele fica meio que congelado nesse aplicativo, sabem? Nessas ocasiões eu precisei fazer coisas como apagar a tela e aí desbloquear aqui com o leitor para acender de novo e tentar fechar o app através desse menu de multitarefa que o celular tem. Eu acho que é um problema grave? Não, mas o Max Pro M2 tem hardware para que isso não aconteça, assim, de formas repetidas. Então talvez a ASUS precise lançar alguma atualização que otimize isso no sistema. E honestamente, acho que é possível e provável que eles lancem esse update. O curioso é que ele tem justamente aquele Android limpão, que a gente chama de Android puro, e normalmente a gente espera que isso ajude em uma fluidez maior. Não foi exatamente isso que eu encontrei aqui, fluidez total. Embora a performance seja boa, sim. De repente só precisa desse fine tuning que pode vir uma atualização futura. Em games, acho que não é preciso preocupação alguma. O processador é de uma categoria que já suporta jogos sem reclamar nadinha e junto com os 4 GB de memória RAM, as coisas vão muito bem. Em um ou outro game pesado, ele deve reduzir um pouco os gráficos, mas não vai ter nada que ele não rode. Um ponto que logo de cara eu fui checar se estava ok no Max Pro M2 foi a captação do microfone, porque eu já tive um probleminha com microfones em um Zenfone da série Max mais antigo. Ele ficava cortando o áudio, uma captação super estranha. E, felizmente, sim. Está tudo ok por aqui, tanto no WhatsApp quanto em aplicações como o Instagram, na função Histórias. E, por falar nessas Histórias, ele as captura com boa qualidade. Achei que, em certos momentos, a imagem fica um pouquinho mais escura do que eu gostaria, mas, em compensação, elas têm boa fluidez. Não faz feio nas Histórias o M2. Ok, eu não tenho dúvidas de que muitos de vocês querem saber o que foi que eu achei do quesito câmeras. E são boas câmeras, para quem não tem nenhuma grande exigência nesse departamento. Achei que, durante o dia, elas têm uma qualidade mais que adequada, com coloração interessante, que puxa mais para o quente do que para o frio. E, durante a noite, existe, sim, alguma perda de definição, mas os resultados ainda são bons, sem nenhuma grande reclamação a fazer. Ele ainda não é daqueles telefones que trazem aquelas tecnologias nas câmeras de juntar 4 pixels em um mais iluminado para melhorar modo noturno. Mas, mesmo assim, julgo que faz um bom trabalho no modo automático tradicional. Eu só acho que ele é um pouco lento para finalizar uma imagem quando você liga o modo HDR, aquele responsável por mostrar os detalhes em fotos que têm fundos muito claros ou muito escuros. Com o HDR ligado, ele é meio lerdinho. Assim como, à noite, vai exigir que você fique parado por um tempinho maior para finalizar uma foto com um bom foco, sabe? Sem nenhum borrão e coisa assim. Além disso, ele tem duas lentes na traseira, e uma delas serve apenas para fazer fotos no chamado modo retrato, aquele do fundinho desfocado, popularmente conhecido dessa forma. E no modo retrato, ele é só regular, mais ou menos. Ele usa não só a lente, como também software para realizar esse desfoque. E o software da ASUS, pelo menos em aparelhos intermediários, como este cara, ainda me parece um pouco inconsistente. Eu percebi que ele deixava de desfocar coisas que facilmente deveriam ser desfocadas em alguns pontos periféricos da foto, coisa e tal. Vai fazer o modo retrato? Vai. Só não é um destaque. Minha impressão geral sobre as câmeras é que elas conseguem não ser um ponto negativo. Não é aquele telefone que você vai dizer Ah, ele tem uma bateria muito boa, mas as câmeras são a bosta. Porque não são. E, aliás, eu já coloquei bateria no meio do assunto. Vamos falar disso direito, porque esse é o principal atrativo do telefone. A bateria do Zenfone Max Pro M2 tem 5.000 mAh de capacidade. O que é muita coisa, já que hoje em dia telefones dessa categoria normalmente trazem uns 3.300, 3.500 mAh, para fazer a comparação. E, galera, na prática, a autonomia foi boa, viu? Naquele meu uso mais tradicional de WhatsApp, muito YouTube, redes sociais, eu consegui cerca de 10 11 horas de tela ligada, com entre 24 e 27 horas de uso total. É uma bela marca. Eu estava olhando aqui os resultados que eu tinha conseguido com o Moto G7 Power da Motorola, que tem a mesma capacidade de bateria, só que um processador menos potente. E no Moto G7 Power eu tinha conseguido cerca de 12 horas de tela. Então, a gente está ganhando em potência aqui, tem um design que é mais fino do que o Moto G7 Power, e não está perdendo tanto em autonomia, né? Esse cara não decepciona como um Zenfone da série Max, que são os voltados para grande autonomia mesmo. E na minha visão, essa autonomia ajuda e muito a posicionar o aparelho frente à concorrência. Se você pega um Motorola One Vision, a câmera dele vai ser melhor à noite. Se pega um Motorola One Action, ele faz vídeos à GoPro. Se pega um Redmi Note 7 da Xiaomi, ele é levemente mais fluido ali na performance. Um Galaxy A50 da Samsung tem uma tela mais bonita, só que nenhum deles tem autonomia do Zenfone Max Pro M2. O grande mérito da Asus aqui foi ter conseguido manter ele ali, no páreo, mais ou menos no mesmo nível da concorrência, até perdendo em certos aspectos, não por muito, mas perdendo. Só que, estando nesse páreo, ele entrega uma autonomia claramente maior, que é uma vantagem. Ele vale os R$ 1.700, R$ 1.800, que são os preços cheios de lançamento para as versões de 64 e 128 GB? Diria que não, porque eu fico pensando na concorrência, que saiu mais ou menos nessa faixa de valor, mas hoje em dia já caiu de preço. A gente consegue encontrar em lojas online opções como o Motorola One Action, direto aí por R$ 1.300, valores bem mais baixos. Agora é aquilo, eu também não lembro qual foi a última vez que eu disse que valia a pena comprar um smartphone no Brasil pelo valor de lançamento. É só o caso do Zenfone Max Pro M2. Então, se a gente consegue um desconto nesse preço cheião, ele já começa a ficar interessante, né? Para quem quer muita autonomia, sem abrir mão de um aparelho minimamente decente, tá aqui, ele ainda tem esse visual bonitão, que eu não comentei, porque eu já falei lá no vídeo de primeiras impressões, né? Mas parece vidro, textura interessante, ele é realmente bonito, eu gosto especialmente desta versão aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixa eu tocar no gostei aqui embaixo, joinha. Para os que ainda não forem inscritos, toquem em inscrever-se depois no sininho ao lado, porque assim, vocês continuam me acompanhando aqui no YouTube, é de graça, então por que não? Vocês me dão uma força enorme. Sigam-me nas redes sociais, que aparecem na tela e também estão aqui embaixo, é só clicar e me seguir por lá para saber de novidades aqui do canal já de antemão, beleza? E a gente se vê. Até mais.